Olá, hoje eu estou aqui para poder conversar com você, você que quer se vingar. Talvez você é uma mulher que se envolveu com um homem, ou você é um gay que se envolveu com um homem. A pessoa brincou com você, te usou, talvez até você ajudou financeiramente, e essa pessoa hoje diz claramente que não quer mais nada com você. Te trata como se você fosse qualquer pessoa. Esse trabalho pode fazer com que ele se torne impotente sexualmente, para ela nunca mais conseguir voltar a ter potência, ou também eu posso fazer esse trabalho para que eles tenham a potência apenas com você, e tirem a potência dele para qualquer outra pessoa. Eu não sei se você conhece isso aqui, mas isso aqui é o vergalhão. Vou chegar mais próximo, é o pinto do boi, é o vergalhão do boi. Eu trabalho com esse vergalhão, pego um pedacinho de papel, se essa pessoa hoje tem uma outra que você sabe o nome, escreva o nome da sua oponente aqui e o nome da pessoa que você gosta aqui. Como você quer que eles se separem, você vai colocar para lá. Dobra. Coloca aqui, ó. Pegue uma fita de renda vermelha, tem que ser renda. Amarre o nome dos dois. No pinto do boi, no vergalhão. Acenda sete velas pretas para a Pongogira Mirongueira. Pongogira Maria Mirongueira. É uma Pongogira da família da Maria Padilha. Mas a Pongogira Maria Mirongueira, ela trabalha exatamente nisso. Sirva a champanhe rosê a ela. Por que a champanhe rosê? Porque é a mais doce. Pegue um botão de rosas. Ofereça a ela. Do jeito que eu fiz. Pegue azeite de dendê como eu coloquei aqui, ó. Dá para ver pela fumaça que está bem quente. Quando você mergulhar, Pede para a Pongogira Mirongueira correr gira. Trabalhar. E que essa pessoa não tenha potência com esta que o nome está. Ou com nenhuma outra. Só com você. Laróiê. Laróiê. Após fritar o vergalhão no azeite de dendê bem quente, do jeito que eu fiz, amarrado com a renda vermelha e com o nome ou os nomes, você vai aguardar a queima da vela. Depois que a vela terminar de queimar, você vai recolher a taça com champanhe e vai jogar na pia. Esta garrafa com o que aqui tem, mais a rosa vermelha, você vai levar nesta noite. Você pode fazer de dia, o horário que quiser, mas somente depois que as velas estiverem terminadas de queimar, pegue e deixe em uma encruzilhada. Deixe em uma encruzilhada. Pai Francisco, eu não posso deixar em uma encruzilhada. Deixe no portão de cemitério. Não precisa entrar no cemitério à noite. Você vai estar de frente ao portão, do lado esquerdo do portão. É uma possibilidade. Pai Francisco, eu não posso ir até um cemitério, porque a cidade que eu moro é pequena, eu tenho medo de ser visto. Você vai fazer da maneira que eu vou lhe mostrar, então, agora. Para você que não pode levar em uma encruzilhada, não pode levar no portão de cemitério. Você vai fazer da seguinte maneira. Envolva o vergalhão em um pano vermelho ou florido com as flores vermelhas, do jeito que eu estou fazendo aqui. Faça uma trouxa. Coloque o vergalhão em uma sacola plástica, mas envolvido primeiro em um pano. Peça licença para a Pongogira Maria Mirongueira e coloque no portão de sua casa para o lixê do levar. A garrafa com que sobrou da champanhe, jogar na pia, o líquido, a garrafa vai jogar, vai embrulhar em uma sacola de plástico e vai colocar para o lixê do levar. as pétalas de rosa da Pongogira Mirongueira. Você vai despetalar e vai jogar na calçada de sua casa. Pai Francisco, eu moro em apartamento. Não tem problema. É um condomínio? Você vai colocar no portão de entrada do condomínio. Não precisa ser no portão, na calçada. Faça e joga. Ninguém vai saber o que é mesmo. Eu garanto que você vai ver as duas pessoas separadas, se for esse o seu pedido. Vai ver que a outra pessoa não vai funcionar mais com ninguém. Você pode fazer como disse no início, para que ele só funcione com você ou você pode fazer para que ele não funcione com ninguém. Eu sei fazer e sei desmanchar esse tipo de trabalho. se você está aí precisando de ajuda, me procure. Os meus telefones estão na tela. Eu sei que posso lhe auxiliar. Eu sei que você está aqui. 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 Obrigado.